É o pessoal que vê quando o convidado chega e eu fico aí aprendendo as músicas. Vamos lá. Esse aqui é o João Gaspar, bicho, amigasso, músico fodaço, que toca, bicho, dobro, ukelele, guitarra, violão, violão de 12, violão de 20, porra, toca tudo. E ainda está de grujeta dando para a gente uns praticando bem legais lá no Fica a Dica Prêmio no canal do YouTube. Depois passa lá, só coisa de estudo de técnica, muito legal. Vai lá. Vamos lá. Pega. Eu toco a música inteira nessa elevadona, assim, inteira, porque tem uma ali que está escrito a diferença. A gente foi melhor para você também. Então a gente começou lá, em cima a gente começou muito puxado. Já vamos fazer a introdução do jeito certo. É porque é uma fria do caráter, eu tenho que fazer, é, é, tem questão nesse meio a dois aí. Tch, 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 tch. Nossa, que soninho dessa porra! A CIDADE NO BRASIL 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 DICADE NO BRASIL O It can get down logistics F permettre É Maria A CIDADE NO BRASIL E uma dificuldade é dificil demais É assim que estiver Quando você vai fazer o solo tem que tocar mais de leve Eu achei bom pra caramba, eu achei que eu que estou te afundando. Deixa eu ver. Vamos do caso a dois. Três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. Três, quatro. Três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. Três, quatro. 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 A CIDADE NO BRASIL Rapaziada, estou aqui com o João Gaspar, convidadaço de hoje. Ai, 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 o povo está levantando assim, com o ombro doendo pra cacete. Em dores? Tem um mês que eu estou assim já, está difícil. Pô, cara, que loucura. Bom, independente. Mas o João Gaspar, amigaço, um cara músico excepcional, está aqui. Vem fazer o café lá em casa e a gente vai começar a gravar agora. Então, se você quiser assistir a gravação na íntegra, live, você precisa ser um membro do canal. Então, se você ainda não é, clica lá, seja membro e vem fazer esse café com a gente. Tá bom? Valeu. João? Prazer. Beleza? Vamos lá. Gravando. Será que a gente está funcionando? O branch do salão tem. Esta é uma777 que? É uma778 technology. Está cinha. É uma, a میchajada. O normal tem nação.